Saia uns busquinhos aqui ficando pro móvel E aí, gente, eu ganho a tabela, é que vem a flor, é que vem a flor, é que vem a partilhamento com o mar E aí, gente, eu ganho a tabela, é que vem a flor, é que vem a flor E aí, gente, eu ganho a tabela E aí 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 E aí